Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez Farmville 3, certo? Pra falarmos a respeito do evento limitado que tá rolando no game da barraca de tacos Eu vou mostrar como funciona, o que você tem que fazer e as recompensas que eles vão dar, né? Fazendo este evento, tá certo? Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar os sininhos pra não perder os novos vídeos E deixar um like neste vídeo que é muito importante pra mim Então por favor, não se esqueçam do like que me ajuda bastante, certo? Dá com o dedo no like aí, vambora Farmville galera, um joguinho gratuito de fazenda Lançou nessas últimas semanas Muito bom, bem divertido o game, certo? E aí temos nele aqui o primeiro evento limitado, né? Que tá rolando com suas recompensas O evento ele fica à esquerda, um pouco acima da sua fazenda principal, certo? Um pouco depois da rua, aonde você pode comprar as coisinhas, né? Aqui é onde fica a loja deste senhor Muito maneiro E aí a barraca de tacos fica ao lado dele, tá? E aí como é que funciona este evento aqui, né? E também tem como você acessá-lo pelo seu HUDzinho ali na esquerda, né? Tem um taco com a quantidade de dias que faltam pra terminar o evento, tá certo? E aí vamos lá, como é que funciona este evento? Eu clico aqui, ó, vai abrir esse HUDzinho aqui Nós vamos ter que vender esses itens aqui pra essas pessoas, né? Agora a gente vai trabalhar na barraca de tacos Vamos ganhar um dinheirinho também E nós temos que concluir aqui fazendo esses pedidos, né? Pra poder conseguir ganhar umas recompensas Vamos ganhar pontos Cada entrega gera um ponto diferente E aqui temos os clientes, né? Em cima vocês podem ver os clientes Na direita tem um bonuzinho Embaixo o que ele tá me pedindo, tá? E aí vocês vão me falar Caramba, eu nunca vi esses itens Como é que eles estão? Onde que... Qual máquina aqui é? Galera, esses itens, eles são nas máquinas que já existem Nas nossas próprias máquinas, né? Que nós já temos liberadas, né? A churrasqueira Essa aqui que eu esqueci o nome agora A padaria e tudo mais Elas estão aqui, ó Elas ficam ao lado dos ingredientes que já existiam, tá? E elas ficam com este símbolo aqui E essa cor diferenciada pra poder você identificar e saber Que este é o item dessa... Deste evento, né? E aí você tem que fazer estes itens aqui pra poder vender lá E aí, vamos lá Quais itens deles te consome, né? Você clicando nele, você pode ver, ó Tem um... Tem o queijo normal E o trigo ali Básico, né? Nós já trabalhamos com esses ingredientes desde o início do game Ó Milho ali E o... Eu esqueci o nome dessa frutinha aqui, ó Abacate Acho que é abacate Enfim Eles também estão utilizando esse E aí tem outros aqui, ó Tem um foguinho... Opa, me perdoem pela notificação, tá? E aí tem uns outros dois aqui também, tá certo? E aí essas máquinas aqui Alguma das suas máquinas, né? Acho que são só essas aqui Elas têm esses itens exclusivos E eu já adianto a vocês Não utilizem essas máquinas pra fazerem objetos seus, né? O foco é Você concluir As vendas, né? As entregas da Barca de Tacos Por quê? O que que eles dão aqui? Vamos clicar aqui, ó E aí aqui a gente consegue ver As recompensas de evento E as recompensas valem muito a pena, tá certo? Por quê? Vamos lá, ó Primeiro temos aqui, ó O baú de decoração É um evento... É bem maneiro, né? Decoraçãozinha, nice, certo? Quem gosta aí de decorar fazenda Baú de animais Muito bom Se você conseguir 2.000 pontos, né? Baú de peças de melhoria Muito bom A gente precisa sempre de espaço Pra poder upar a nossa... O nosso silo O nosso celeiro, né? Quanto mais espaço caber de itens Muito melhor pra nossa progressão, certo? Lar da Jaguatirica exótico, né? É um lar diferenciado Exclusivo do evento, tá certo? Então, eu recomendo que a gente faça Pra poder ganhar também Mais baú de animais, né? Esse aqui vai vir um baú de animal Bem mais... Parrudo, né? É um animal mais raro, certo? E a Jaguatirica lendária, né? Que é um de evento Você pode clicar aqui, ó Jaguatirica level 3 O poder dela é de 907 Que ela é um animal exótico, né? Esse animal exótico muito bom Vamos só vender uns aqui Que eu vou mostrar como funciona, ó Eu já fiz 2 itens aqui Vamos coletar E aí agora eu vou em aqui na barraca de tacos Certo? Eu fiz o item, ó Servi-la Vou ganhar 18 moedinhas Mais 20 pontos, ó Este carinha aqui também O senhorzinho, né? Ele me pediu o ovos Vendi pra ele, certo? E esse carinha aqui Eu tô fazendo ainda Este... Burritos aqui, ó Botei pra fazer Falta 2 minutos pra concluir E aí, como é que funciona? Tá aqui o Burritos O próximo carinha Eu não sei o que ele quer, né? É um tiro no escuro Você pode tentar a sorte de fazer um item Antes dele pedir Ou você pode gastar a sua energia Que eu não tenho agora Pra poder ver o que ele vai fazer O que ele vai pedir, né? Você gasta a sua energia ali, ó Eu tenho que gastar 15 de energia Pra poder saber o que ele vai querer Pra eu me adiantar, né? Porque eu preciso me adiantar, tá certo? Eu tenho que me adiantar em algumas coisas Senão eu vou ficar sempre aqui O jogo vai me prender o tempo inteiro, né? Eu vou ter que precisar ficar no jogo online Constantemente pra poder fazer individualmente Cada objeto E demorar o tempo dele lá Aí, isso me atrasa, né? Eu tenho os outros produtos pra tentar fazer Ou caminhões, entregas aqui Mas eu recomendo vocês já focarem aqui No evento, tá certo? Tem 11 dias Dá pra concluir tranquilão, certo? E uma coisa bem bacana é Se você concluir 14 entregas Em um único dia Vocês ganham um bônus de 500 De 500 pontos Pra poder subir aqui Na recompensa de evento, tá? Tentei pelo menos fazer 14 entregas por dia Pra ganhar um bônus de 500 ali Que vai te dar um Um upzinho Bem mais, tá certo? E aí, vamos lá Tem aquele negócio ali, né? Que é diferentão Esse item aqui Novo Esse feijão enlatado Como é que eu consigo esse feijão enlatado? Bom, o jogo Ao lado da barraquinha, né? Tem essa Esse gerador de palhagem De tempo em tempo Vai ter Esse negocinho aqui Essa palhagem Pra você coletar E você vir aqui E conseguir plantar Esse feijão Esses feijões vermelhos, né? Quando você tiver palhagem Você vai ter a opção de Plantar esses feijões aqui Que demoram 5 minutos, ó Eu não consigo Porque eu não tenho palhagem, certo? E aí Quando você tem a palhagem Você consegue plantar E coletar os feijões aqui, ó Coletei Agora eu tenho feijões E com esses feijões Com esses feijões Eu consigo Fazer aqui, ó Feijão enlatado E utilizar nessas máquinas aqui, ó Como já tá E aí eu recomendo Galera, não façam nada longo Não utilizem essas máquinas todas aqui, ó Nenhum dos dois Moinhos Nenhum dessas máquinas Que tem As missõezinhas aqui, ó Eu já posso criar um desses aqui Mas como que custa Como custa Ingredientes E tempo Eu não sei o que vão me pedir depois, né? Eu tô me segurando Pra não fazer, ó Consegui concluir Vamos lá Serviu Ó, ele tá pedindo Super tacos E aí eu posso clicar aqui, ó E quero ver E aí o jogo vai me mostrar Onde tem como fazer, ó Vamos lá Daqui a 5 minutos Eu vou concluir, certo? E aí por que Você vai ter que fazer isso? Por que eu recomendo Que vocês façam? Além dessas recompensas aqui Todas bem maneiras, né? A jaguatirica Eu acho que é o mais importante Porque a gente precisa De um animal exótico Bem poderoso Pra nos ajudar Naquelas missões lá Do exótico Que a gente vai ter que concluir, né? Tendo um animal Com 900 de poder Vai nos ajudar Aqui nesses capítulos, né? Porque o nosso objetivo Principal É chegar no capítulo 10 Pra nos liberar o quê? A estação meteorológica Que ele nos libera Lá na fazenda, né? A gente precisa De estar no No capítulo 10 aqui E aí Essa jaguatirica Com 900 de poder Vai ser bastante útil Por quê? Ó, vou dar um exemplo Eu só consigo Dois de poder Tendo os meus melhores Três personagens Meus três melhores animais Mesmo eu gastando Todos os ingredientes Pra poder upar Eles não vão ser o suficiente Pra poder Eu conseguir concluir Este capítulo aqui, né? Então se eu tivesse Um poder Um animal Com, por exemplo Se fosse 900 Num lugar deste lobo Cinzento Acredito que eu teria Mais chances De conseguir acertar Aquela caixinha aleatória, né? Que a gente tem que tentar Uma caixa aleatória Que eu vou mostrar aqui Pra pegar isso aqui, ó Vou pegar o abacate Ó E aí Quanto maior O poder de nível, né? Naquela fase Que você concluir Mais chances Que você tem de Conseguir virar ela Eu tenho cinco tentativas De cinco caixas Então eu consigo Pegar de qualquer jeito Então se eu tiver Um bicho Um animal exótico Com um poder Maior Né? Que é o 900 Que é a jaguatirica Ela vai me ajudar A conseguir Passar desses capítulos aqui Em algumas fases Ou outra Então eu recomendo A todas aí Dar um focozinho Tenta concluir Este evento O quanto antes, né? Pra você depois Ficar livre E aí não ter que E depois poder focar Nos seus Nos seus assuntos Pessoais, né? Nos suas Caminhões No seu upzinho No seu farm de dinheiro, ó Eu poderia enviar Esse caminhão aqui Mas vai gastar Todo o Todo o negocinho Que eu preciso, né? A não ser que eu faça mais Mas tá tendo aqui, ó Eu preciso Farinha, né? Eu tenho que fazer mais farinha E aí É isso, tá? O evento é esse Caminhãozinho de tacos Ficam aqui, ó Caso vocês tenham alguma dúvida Eu coletei aqui Uma Uma Palhagem, né? E agora eu posso plantar, ó Vocês têm Pra ter noção De quantos vocês têm Quantas palhagens Ali em cima Ao lado da água À esquerda Vocês podem ver Quantas palhagens tem Então significa Que eu posso plantar Um Um feijãozinho vermelho, ó Só deu pra plantar isso Daqui a cinco minutos Eu vou poder coletar de novo Uma dica maneira É Se vocês tiverem A água aqui Do poço pequeno Vocês dobram A colheita de feijão, né? Então Tentem combar isso Coletar É Plantar cinco feijões Seis, né? E molhar logo Os em sequência Pra você conseguir O dobro de Ingredientes Foi o que eu fiz no início Por isso que eu tô conseguindo Bastante feijões deslatados aqui Que eu guardei, né? Eu guardei a água Que eu tinha de poço Pra poder regar As As plantações De feijão E aí dobrou E eu consegui fazer Bastante aqui, tá? Tá certo, galera? Então se ficou alguma dúvida aí Não É Podem deixar nos comentários A respeito Eu estarei respondendo A todos, certo? A gente tem um videozinho De um evento Bem bacana Bem bacana de tacos Eventos Assim eu acho que vão surgir Mais pra frente, né? Não vão botar vários de uma vez Mas acredito que Novos eventos Após o término deste aqui Acontecerão Com mais outras missões Bem bacanas E eu tentarei trazer Todos aqui pro canal Tá certo? E galera Por favor não se esqueçam De dar um like neste vídeo Que é muito importante pra mim Que assim eu fico sabendo Se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Se eu continuo ou não Tá certo? Porque eu tenho muita dúvida A respeito de Fazer uma série aqui no canal A respeito de Farmville E trazer essas novidades aqui Desses eventos limitados Que tá tendo aqui Bem bacana Tá certo? Então é isso Peço aí a vocês Por favor não se esqueçam De se inscrever no meu canal Ativar os sininhos Pra não perder os novos vídeos E mais uma vez Pedindo aqui Pra deixar um like neste vídeo Que me ajuda bastante Certo? Então Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui!